Música Bom dia, gente Quer dizer, boa tarde, sei lá Eu ia desejar agora Boa segunda-feira, né? Não sei se é segunda ou seja É sábado, não faço ideia de que dia é hoje Bem na real hoje aqui, ó, gente De cara inchada, olheiras Minha cara está Péssima, a real E toda vez que eu Fico assim, eu não gosto de ficar assim, né? Eu não gosto de ficar me sentindo com autoestima baixa E aí eu vou dar um jeitinho aqui, né? Pra me sentir mais bonita, me sentir bem, né? Me sentir melhor Vou usar meu, porque é a real Eu uso em toda vez que eu vou maquiar, eu uso ele antes E eu vou deixar um link aqui pra vocês Porque ele tá pela metade do preço Você só vai pagar R$59 Pode parcelar em até 6 vezes Sem juros, e ainda vai levar com frete grátis Então o linkzinho tá aqui Só arrastar pra cima pra garantir o seu Garanto que você vai amar, porque Gente, ele faz toda a diferença na hora da maquiagem Deixa a maquiagem mais bonita Deixa durar por mais tempo Mas eu gosto de usar ele assim também, ó O purinho Porque ele já faz esse efeito de levantar o rosto Então eu já consigo me sentir mais bonita com ele Ó, gente, sem filtro aqui pra vocês Piquezinha tá assim Esse produtinho tá sendo essencial pra mim nesse momento Que me faz ele sentir bem melhor, bem mais bonita Porque já dá um ar, né? Uma coisa assim, uma levantada Quem sou eu de princesa da Disney? Parece Gente, olha o meu cabelo Eu lavei hoje E não passei creme E ele tá secando sem creme Olha isso Olha a bruxa Eu tô, inclusive, até achando que ele tá precisando já de um corte Porque ele já tá sem corte Porque ele já tá sem corte, eu acho Mas olha como tá Esse aqui é meu cabelo natural sem creme Ele fica assim, ó Sem finalizar Ó E aí